Abertura 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 Erivelto Pereira, S.A.S. Ceará Técio Arruda, Vela Riva Vou parecer a área difícil Absoluto Márcio Paulo Augusto, Thiago Fernandes, André Costa, Sérgio Santos Aparecer a área de concentração Daniel Marcezo Aparecer a área de concentração Adulto, masculino, adulto absoluto, masculino, faixa preta Samy Jamaledini, Grês de Barra Cláudio Calazan, Zato Aparecer a área de luta Absoluto Márcio Absoluto Márcio Preta Bruno Tassi E Nivaldo Oliveira Absoluto Márcio Augusto César Chamada da premiação E André Ribeiro Apparecer a área de concentração César César G con Eduardo Level Miguel Bank 这是 Márcio inic